o salve rapaziada beleza aí quando a área trazendo aí a continuação do detonado de gta-4 vídeo hashtag 69 galera 69 69 frangar sabe então galera então vamos lá vamos ficar sério agora vamos chegar ao local lá daqui a pouco nós voltamos chegamos turma chegamos ao local agora é um clube o que é tá com algum problema o cidadão está desacreditado a me check this out seven horse seven race show show wow hey pal what's going on not too much how are you i'm good want to walk and talk sure tommy give me a call if my big buddy call tell him i went out to get some fresh air no problem ridiculous i'm a grown man walking around like a chump i'm sorry about this hey no problem so you're a friend of race a friend oh i do some work for him oh i mean a friend i don't understand whatever you say he's the slime ball but uh he pays sure pal sure listen to me the thing about ray is he's a good earner he talks a lot of shit but he's a good earner caraca velho caram zoando o que foi o que você quer a emergência com as mulheres que é o problema e nico eu vou ter que dar uma chance com você pal ok come on vamos Vamos caminhando, vamos, vamos caminhando. Ah, velho, caraca, meu carro tá ali, mano. O ruim do jogo é isso, cara, eles obrigam você com o carro deles, mano. Eu arrumei um carrinho bacana, apesar que essa brindagem desse carro aqui é boa, né? A gente vem de trocar pequinha. Olha aí, mano, o cara sai, nossa, sai fechando. O cara sai fechando assim, mano. Falou no carro de mafioso, mano, você é louco? Bora, tranquilidade agora. Todo mundo da organização está pôs na mesma direção. Você quer dizer que alguém da família irá ver alguém que vai dentro como uma oportunidade de defender a mão? Você é um cara inteligente. De qualquer forma, me desculpe se eu quiser ser absolutamente seguro de que nós temos nossos assos. Me desculpe! O que estamos fazendo? Não podemos conseguir se fossem com um piloto de mafioso. O que o cara sai? O que o cara sai? Agora vai pra casa com a roda furada, palhação. É o que a fala sobre os cães era. Exatamente, nós estamos levando o cães dos russos para que eles não possam lhe entregá-lo para os Angelanos. Parece simples. Nós levamos os cães dos russos e os Anselanos antes de ir. E aí, nós fazemos dinheiro no processo de vender as coisas. É que o lance. Ok, esse é o truque. Vai levar o caminhão, mano. Nossa! Levar o caminhão, vambora. Levar o caminhão geralmente é furada, né? Vamos ir embora. Galera, não vou esquecer de deixar o like aí e deixar os comentários se vocês estão achando, hein? O detonado aqui está frenético. Falei que vocês queriam ser até o fim dessa vez, né? A gente quer comentar assim... Ah, mais uma vez tentando dizer... Não, dessa vez é... Quando eu falei para vocês... Primeiro hashtag lá eu falei que era a Vera e é a Vera, mano. Até o final. Entendeu? Aqui vamos. Até o final do jogo, filho. 100% eu vou pegar devagarzinho com vocês aí. Vídeos extras depois de zerar o jogo, entendeu? Tem que catar 190 pombos, 200 pombas, ratas em espanhol, né? As ratas são... é pomba. A gente é pombo, né? Eles chamam de rato, rato voador, né? Bora táxi, olha só, velho. Pior que esse ônibus aí, esse ônibus aí, ônibus não. Caminhão, né? É lento, velho. Ele não corre. Ele é lento, gordão. Olha lá, velho. Horrível fazer culpa com ele, mano. Horrível. Bem, talvez você está certo. Talvez você não. Eu não sei. Qual é a definição? Seria demais, velho. Mas aí, quem curte o game legal mesmo, joga no PC, né, velho? Que no PC... Tô zerando aqui no PS3, mas... Depois que eu zerar, pra me divertir mesmo, eu vou continuar jogando no PC, entendeu? Olha só, velho. Olha o cara fazendo merda. Descer aqui, né? É. Já o PC, ele tem essa vantagem em relação aos consoles, né, cara? Você pode jogar jogos antigos já em alta definição mesmo, entendeu? E, geralmente, você baixa uma parte que melhora o gráfico e roda até em 4K, filho. Então, a vantagem... Pra jogos antigos, que eu curto jogos mais antigos, né? A vantagem de jogar no PC é... É devasta, cara. Vem embora, táxi. O táxi fica travando você, mano. Vai embora, filhão. Aí, eu sei que você tá trabalhando, mas eu também tô. Entendeu? E seu trabalho é tranquilo. Você volta pra casa. Tranquilinho. Olha lá, o caminhão, como é que ele... O caminhão, como é que ele... O caminhão deve entrar de ré. Olhe olhe, olhe, vamos indo! Tchau, tchau, tchau. As cocaínas é transportadas em lanchas rápidas por Vice City. Hahahaha. Ahahahah! Ei, amigo. Estamos aqui para pegar o envio? Eu não falo inglês. F***! Ei, amigo. Vamos fazer isso fácil. Eu só quero dar o que eu sou meu pai e ir embora. Eu não deixo ninguém aqui até que eu saiba a palavra. Há algo errado com você. Sai do carro, bem rápido. Niko, parece que vamos ter que fazer isso de uma forma tão fechada. Fala com esses caras. F***, você! F***! Vem seu filhão, vem! Os caras não vêm, os caras aparecem do lugar, olha só mano, o cara ta de como? O sangue dificou brother, ah mano que raiva! Tem que pegar outra? Ah, não sabia que tinha que pegar outra, pra mim tinha que seguir ele. Não sei o que ta na alma, fi! Bora filhão! Nossa, que parco esquisito velho! O dele é mais rápido em! O dele é muito mais rápido, se ele correr legal... Se você tá seguindo, não vê? Se você tá seguindo, não vê? Fica mole! Verdade! Nossa, tô gastando arma pra caramba, velho. Pô, esses caras tem que começar a me dar dinheiro. O dinheiro que a gente tá me pagando não tá dando pra comprar arma não, filho. Tô começando a tirar dinheiro do meu já. Eu acho que temos a cantea dele pra ele. Eu acho que temos a cantea dele. Gente, esquece de mostrar o caramba óculos encher o carro até lá. E aí, e aí, eu acho que eu acho que o carro já tá me dando pra cá. Perdeu a gente. Perdeu a gente de vista já. Daqui a pouco aparece mais lá na frente. Eu tô na alma, não sei que tá muito baixo. O que é esse barco aí? Odessa, as missões são feitas, mas o desenrolar do jogo acontece naturalmente. Os NPCs vão vivendo a vida deles. Por isso a gente vê esses negócios aí. O barco passando em cima da gente. Ele não para de... Tem muitos jogos que focam tudo naquele acontecimento. Esse não. As coisas continuam acontecendo naturalmente. Então... A gente ficar completando a missão não vai mudar nada no jogo em si, entendeu? Muda no comportamento dos NPC envolvidos naquela cena, mas... O resto continuam normalmente, entendeu? Por isso a gente vê essa cena engraçada, entendeu? Passando em cima da gente. Você se entregou bem lá atrás. Você mantém a cabeça. Isso é um traço valioso. Obrigado. Até mais. Até mais. E aí, galerinha. Finalizamos a missão aí. Nos vemos no próximo capítulo. Muito obrigado por ter assistido. Deixe de avaliar o vídeo deixando seus comentários aí. E deixa aquele like para dar aquela força no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!